Hora do WhatsApp! Boa tarde, grande amigo Nico! Aqui é o Hugo, do bairro de Luz, GV, passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra minha filha... Como que pronuncia o nome dela ali, ô? Quem já era? Rayane com H, né? Rayane. É... que está lá em Portugal. Parabéns, filha! O pai te ama! Obrigado, Nico! Mil! Obrigado, Nico! Mil! Você é fera! Valeu, Hugo! Tamo junto, garoto! Você tá sumido! Não me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico! Estão assistindo o melhor jornal do horário aqui em Viriato! Teófilo Ottoni, Viriato! Bem no momento que eu tava falando com a Vivendia sobre roubo de gado, aquilo é maniel, na hora que eu tava falando que o gado é marcado, ó! Cantei, povo marcado, povo feliz! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Moisés Moita! Meu pai, Joaquim Pereira Neves, 82 anos, não perde um programa seu! Seu programa é nota mil? Onde é que tá seu pai, seu Joaquim, hein? Seu Joaquim mora onde, hein? Qual bairro, qual cidade? Alô, seu Joaquim! Não me abandona não, seu Joaquim! Próxima! Olá, boa tarde, Nico! Sou Edviges de Patinga, super fã do BG e de toda a equipe! Nico, manda um beijão pra minha filha, Carol! Quero dizer que eu a amo muito! Aí, Carol! Ah, olha lá! Abraço forte a todos da equipe que se esforçam pra trazer um jornal de qualidade! Se esforçam e conseguem! Obrigado, viu? Edviges lá de Patinga! Olha lá, é cruzeirense, que nem um Gabigol! Próxima! Boa tarde, Nico! Vocês são... Tá acabando lá, manê! É, fica atento aí! Me chamo Helder! Manda um abraço pra minha esposa, Karina! Estamos ligados em você! Sou de Pedra Azul! Helder! Um beijo pra você, pra sua esposa, Karina! E um beijo pro meu amigo Zaqueu, o sargento! Tá lá em Pedra Azul, falado dele hoje aqui, né? Ah, encontra o Zaqueu aí! Dá um abraço nele aí por mim! Boa tarde, Nico! Sou o Alain de Teoflotone, bairro Novo Horizonte! Estou ligado no BG! Programa... Mil! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Ana Maria do São Pedro, bairro São Pedro! Só mora fera, né? É, ali é só mora fera! Manda parabéns pro meu filho, Luan! Ele está completando 22 anos hoje! Todos nós aqui amamos você! Aí, Luan! Recebendo os parabéns aqui direto do Balan Geral! Dá uma mãe! Ah, tamo junto! Próxima! Oi, Nico! Olha que lindeza! Oi, Nico! Boa tarde! Me chamo Carlos, sou do Vila Mariana! Gostaria que você mandasse um beijo pra minha sobrinha, que se chama Rebeca! Ah, Rebeca ali, ó! Beijo pra ela nessa bochechona ali, ó! É, dá vontade de morder, né? Mas não pode não! Próxima! Dá mais não? Terminou! Amanhã tem mais!